Sejam bem-vindos ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias e, como sempre, recheado de informações. Olha, saíram notícias bem importantes. O Globosport.com acabou de publicar uma matéria muito interessante trazendo novidades a respeito dos possíveis investidores do Vastagão. Essa ida do presidente Jorge Salgado a Miami é porque, de fato, o negócio afunilou. Já passou do estágio de uma mera conversa e já encontra-se no estágio de negociações. O Vasco já ouviu vários grupos e três grupos estão mais próximos de fecharem aí um negócio com o Vasco caso a SAF do Vasco seja aprovada no Conselho Deliberativo e também no Conselho de Benemédio. Eu vou trazer pra vocês quais são essas situações e qual é o objetivo do Vasco nesse filtro que foi feito. por que o Vasco já descartou alguns fundos. Eu vou chamar a vinheta e, após a vinheta, eu trago pra vocês outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir pra tu deixar aquele like marutasso que ajuda a gente bastante. E, claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Além, claro, de seguir a gente lá no Instagram. Se puder dar essa moral, segue lá minha conta pessoal também, Dieguinho Futebolaço. Beleza? Bom, saiu agora no Globospot.com mais detalhes da viagem do presidente Jorge Salgado a Miami. Ele vai a Miami. Quem tem sede em Miami é a 7Set Partners, que desde o começo foi a empresa que mais se mostrou interessada em adquirir a SAF do Vasco. É aquele mesmo grupo que é dono do Genoa da Itália e também tem percentual de outras equipes no mundo, como, por exemplo, o Sevilla da Espanha. Beleza? Inclusive, tem um outro grupo lá nos Estados Unidos, que fica na Flórida, que também tem conversas com o Vasco da Gama. E segundo a ProGlobospot.com, quem tá mais distante, mas também tá nesse estágio aí de um top 3 com o Vasco da Gama, nesse momento, é um fundo europeu. Não foi revelado qual é a origem do país e qual é o fundo, mas seria um grupo europeu. O Vasco aguarda uma maior sinalização pra caso eles queiram confirmar uma reunião, o presidente Jorge Salgado vai sair dos Estados Unidos e vai fazer essa viagem pra Europa para poder estar tentando avançar as negociações. Beleza? O Vasco fez alguns filtros, segundo a ProGlobospot.com, inclusive, a Capital Football Group foi uma das interessadas que apareceu com interesse aí na safra do Vasco da Gama, mas o Vasco descartou, porque dentro do processo seletivo, o Vasco está selecionando grupos que tenham o interesse de adquirir a safra do Vasco e investir pesado no futebol. O Vasco não quer vender o seu futebol para um grupo que tem interesse de fazer negócios apenas com a base do Vasco. Pegar os grandes italianos que surgem na base do Vasco da Gama e levarem e fazer negociações pra fora. O Vasco quer um grupo que venha, de fato, investir pesado pro Vasco poder voltar a disputar títulos tanto nacionais quanto internacionais. E o interesse dessa empresa era mais na base. Eles queriam comprar o futebol do Vasco da Gama pra poder fazer essa situação de negociações com jogadores mais jovens. Então foi descartado a Capital Futebol Group. Beleza? Então nesse momento são duas empresas americanas. Uma a gente já sabe o nome que é a 77 Partners e também tem um grupo europeu. Será que é o grupo de Romain Abramovic? Não tá confirmado ainda pelo GE. Segundo, apurou os companheiros do canal Atenção Vascaínes. Ele é sim um dos interessados. Beleza? E pra finalizar agora esse assunto SAF, Carlos Roberto Osório deu uma entrevista super rádio Tupi e trouxe bastante novidades sobre o tema da SAF. Antes de eu deixar com vocês o trechinho da entrevista, rapidinho, presta bastante atenção aqui. Começou a nova campanha do sorteio de 6 camisas do Vascão em parceria com a 1xbet. Quer participar do sorteio? Corre! Clica aqui, ó. No primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra lá no site da 1xbet e faz um pequeno deporte de 5 reais. Fala sério, olha aqui. O que tu faz hoje com 5 reais? Você vai perder a oportunidade de ganhar uma camisa do seu clube do coração com 5 reais. Lembrando que esse dinheiro ele é seu e ele fica disponível lá no site da 1xbet pra você fazer as suas apostas esportivas. Nessa quinta-feira agora o Vasco já joga com o Bangu. Tem rodada de Champions League nessa quarta-feira e você pode ficar à vontade aí pra fazer a sua aposta acertando aí quem ganha o jogo. Você ainda ganha uma grana com isso. Lembra 1xbet? A 1xbet é parceira do canal Futebolassa. Link aqui, ó. No primeiro comentário fixado. Eu vou deixar com vocês a entrevista que Carlos Roberto Osório deu à Super Rádio Tupi ao competentíssimo companheiro Wellington Campos trazendo mais detalhes dessa situação que está envolvendo a SAF do Vasco da Gama e a viagem do presidente Jorge Salgado aos Estados Unidos. Boa noite, Wellington. Boa noite, Wagner. Boa noite também ao Rubem e a todos os amigos que nos acompanham aqui na nossa querida Super Rádio Tupi. Wellington, de fato, o presidente Jorge Salgado embarcou ontem à noite rumo ao exterior e na sua agenda ele terá reuniões com investidores interessados na SAF do Vasco, Wellington. Isso é importante para nós. O presidente está à frente desse processo e está conversando com grandes investidores internacionais que têm interesse em se aproximarem e investir no Vasco da Gama que, Wellington, você sabe, dos cinco grandes clubes nacionais do Brasil, apenas o Vasco da Gama até o momento manifestou interesse em partir na direção da SAF e é esse assunto que o presidente trata no exterior a partir de hoje, Wellington. Osório, eu queria que você falasse em qual situação está a SAF do Vasco com os conselheiros, com os sócios, com os beneméritos. Wellington, nós temos mantido um canal aberto com conselheiros, com beneméritos, associados do Vasco e também torcedores do Vasco dando informação de cada passo que é dado na direção do projeto da SAF. primeiro, Wellington, o Vasco da Gama fez um longo estudo e esse estudo foi encaminhado aos poderes do clube avaliando as perspectivas que o clube tem para enfrentar o atual momento, ou seja, um endividamento muito alto, uma receita baixa e a pouca capacidade de investimento no futebol, que é a razão de ser do Vasco da Gama. Entre todas as possibilidades estudadas, nós entendemos que a SAF é o melhor caminho que pode trazer para o Vasco três grandes objetivos, que são os objetivos traçados pela diretoria. Primeiro, investimento pesado no futebol do clube para tornar o futebol do Vasco da Gama novamente competitivo a nível nacional e a nível internacional. E, por outro lado, também termos recursos para atacarmos a dívida do Vasco da Gama, para equacionar a dívida do Vasco que hoje asfixia o clube e deixa o clube sem capacidade de investimento. E o terceiro ponto fundamental nesse processo da SAF, definido por nós da diretoria e é consenso no meio do Vasco da Gama, é garantir que se o Vasco da Gama segue efetivamente no caminho da SAF, no caminho de se tornar uma sociedade anônima do futebol, ou seja, o futebol do clube vai para a SAF, nós temos que ter a absoluta garantia que a alma, que o espírito do Vasco da Gama será preservado. O Vasco da Gama é um clube diferente dos demais. O Vasco da Gama foi fundado sob princípios. O Vasco da Gama tem na resposta histórica a sua razão de ser do ponto de vista institucional e do ponto de vista de representatividade. E a gente quer que todos esses valores, os valores da luta contra o preconceito, de apoio às causas sociais, da inclusão, do respeito ao nosso passado e à nossa história, da ligação com Portugal, todos esses valores que eles estejam cristalizados, garantidos, numa eventual SAF do Vasco da Gama, Wellington. Qual é a realidade do Vasco para a SAF, que é um instrumento novo do futebol brasileiro e a importância da SAF para um time da grandeza do Vasco, Osório? Wellington, você sabe, a SAF é uma legislação nova, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional em setembro passado e apresentou uma nova oportunidade de profissionalização e de alavancagem de investimentos para o futebol brasileiro. O Vasco da Gama estudou a fundo a legislação da SAF e entende que a lei da SAF projeta o futuro do futebol brasileiro. Então, nós entendemos que esse é o melhor caminho disponível hoje para que o Vasco da Gama atinja os seus grandes objetivos. E não, é importante sempre que a gente repita para o nosso torcedor quais são esses objetivos. O principal objetivo, garantir investimentos permanentes e a longo prazo para que o Vasco da Gama volte a ser um protagonista do futebol brasileiro que é o seu lugar de direito disputando títulos internacionais e também os principais títulos nacionais aqui no Brasil. E que nós possamos equacionar a dívida do Vasco que ela esmigalha o clube hoje e não permite que o Vasco tenha capacidade de investimento. A lei da SAF permite que traga-se dinheiro novo para o futebol para investimento na atividade do futebol. E Wellington, muito interessante o que a lei colocou. Por isso, o Vasco está saindo na frente e o Vasco entende que esse é o momento de tratarmos o assunto da SAF. A lei diz o seguinte, Wellington, nenhum investidor pode ter mais de 10% de uma determinada SAF. ou seja, se você é um investidor e comprou mais de 10% de uma SAF, você não terá voz e voto numa outra SAF. Ou seja, quem partir na frente pegará ou atrairá os melhores investidores. Lembrando, o Vasco da Gama é o único dos cinco grandes clubes nacionais do Brasil que está manifestando o interesse de ter uma SAF. Então, o Vasco da Gama terá a oportunidade de ter um investidor da magnitude do seu tamanho com a capacidade financeira para transformar o nosso gigante novamente em um grande vencedor do futebol brasileiro, Wellington. O que o torcedor do Vasco, sócio, precisa saber neste momento que a diretoria do Vasco está trabalhando para transformar o clube numa SA? Wellington, eu entendo que o torcedor do Vasco deva acompanhar com bastante atenção esse caminho que o clube está fazendo em direção à sociedade anônima do futebol. Primeiro, fica aqui o compromisso da nossa diretoria. Todo esse assunto da SAF será tratado com toda calma, com estudos profundos. Nós estamos dialogando muito internamente para dentro do clube, ouvindo as diversas correntes, ouvindo beneméritos, ouvindo conselheiros e também estamos olhando para fora, para o mercado, dialogando, analisando, estudando, para que o Vasco da Gama possa ter a melhor proposta para apreciação do seu quadro social. E mais importante de tudo, Wellington, a decisão final não é da diretoria administrativa. O nosso papel é ir ao mercado, ter um bom projeto, captar um bom parceiro para o clube, ter um bom projeto na mesa para apresentar aos vascaínos. E isso é que nós faremos. Apresentaremos o projeto aos vascaínos, haverá discussão em cima desse projeto, os poderes do clube irão se manifestar. e, em última instância, a decisão final, se o Vasco terá uma SAF ou não, será de quem manda, dos donos do Vasco, que são os associados do nosso clube, que se reunirão em Assembleia Geral para decidir sim ou não. Nós entendemos que esse é o caminho, acredito que esteja se formando um consenso no Vasco, que a SAF é o caminho para a alavancagem novamente de nosso clube, que é o nosso principal objetivo. Agora, isso deve ser feito com muita calma e nada será feito sem a aprovação dos vascaínos, Wellington. E nós, certamente, voltaremos a falar sobre esse assunto, pois esse é um caminho longo, é um projeto complexo e, obviamente, que terá muito debate ainda até uma decisão final por parte dos nossos associados, Wellington. Muito obrigado, como sempre, Osório. Boa sorte ao Vasco da Gama. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse videão. E amanhã, bem cedinho, eu estou chegando com mais informações, beleza? Chegou até aqui, dá essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E, claro, se tu for novo por aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar e, claro, tu vai ser aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolasso, tamo junto, família. Eu, qualquer momento, Gui, volta mais, tamo junto, valeu, fui!